No Balanço Geral, bora falar de esporte. A gente começa o BG Esporte de hoje com os gols de ontem, quinta-feira, com o classificado Cruzeiro vai à final da Sul-Americana. O Cruzeiro venceu o Lanús e classificou para a final da Sul-Americana. Caio Jorge fez o gol da vitória. A Raposa volta a uma decisão internacional após 15 anos. O adversário será Racing ou Corinthians, que se enfrentam hoje na Argentina. Rodada atrasada do Brasileirão, Inter e Flamengo empataram em 1x1 no Beira-Rio. De pênalti, Alcaraz abriu o placar para o Fla. Mas o Inter buscou. Ener Valencia deixou tudo igual. 1x1. E apesar da derrota, o Botafogo classificou para a final da Libertadores. Ontem, no Estádio Centenário, no Uruguai, Penharol venceu o Botafogo por 3x1, porém o Fogão tinha vencido o primeiro jogo por 5x0. Passou o bota, a final da Libertadores vai ser preto e branco e brasileira. Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam no Monumental de Núñez, dia 30 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina. E aí, vai dar galo ou vai dar Botafogo? Final que promete muitas emoções e um jogaço também. Copa Sul Sub-20. Ontem, o Criciúma perdeu para o Figueirense por 1x0 no CT Antenor Angelone. A gente tem o gol aí do Figueira, mas como o Tigre venceu o primeiro jogo por 3x0, classificou o Criciúma para a semifinal. E aí, teremos Marcílio e Criciúma na semifinal da Copa Sul Sub-20. A Federação ainda vai marcar os confrontos, mas por ter a melhor campanha, o Marinheiro decide em casa a vaga para a final. Lembrando que no Catarinense Sub-20, o Marcílio acabou eliminado nos pênaltis para o Criciúma. Então, é uma revanche na Copa Sul Sub-20, Marcílio e Criciúma promessa de jogão. E vale lembrar, gigantão das avenidas, o Marcílio decidindo em casa, o torcedor está mais uma vez convocado. A gente lembra quando a Federação marcará as datas. Campeonato Catarinense de Basquete, mais uma vez, a final vai ser clássico. Brusque e Blumenau classificaram ontem, dá uma olhada. O Brusque venceu o Jaraguá na Arena Brusque e carimbou a vaga para a final do Catarinense. No jogo, o Jaraguá até conseguiu sair na frente no placar, mas o Brusque virou nos três minutos finais e conseguiu manter a vantagem por 19 a 17. No segundo quarto, os donos da casa abriram uma vantagem de mais de 10 pontos e foram para o intervalo vencendo por 49 a 35. Na volta, a equipe do Vale do Itajaí seguiu na frente e fechou o placar por 81 a 67. Na outra partida, o Blumenau venceu o Joaçaba também na Arena Brusque. A equipe do Vale do Itajaí fechou o primeiro quarto na frente em 32 a 16. Na volta para a quadra, o Joaçaba seguiu com dificuldades e o Blumenau abriu uma vantagem de 19 pontos, fechando em 52 a 33. Os Blumenauenses foram para os últimos 10 minutos vencendo por 71 a 50. E a vantagem seguiu, fechando o placar com 94 a 59. Brusque e Blumenau se enfrentam na final pelo terceiro ano consecutivo. A grande decisão será na noite de hoje, às 8h30, na Arena Brusque. Um pouco mais cedo, a disputa do terceiro lugar, entre Jaraguá e Joaçaba, que acontece a partir das 6h30. Lembrando que a entrada é gratuita. Brusque é o atual campeão catarinense e segue 100% no estadual. É favorito para vencer mais uma vez. O piloto de motocross Mirko 33 de Navegantes está nos Estados Unidos para disputar o Mundial na Califórnia. Ele mandou um vídeo para a gente. Fala, Mirko! Salve, salve, Cacá! Já estamos aqui agora sim nos Estados Unidos. Chegamos, já participamos da primeira prova no sábado, que foi uma prova difícil, mas consegui uma quarta colocação, um excelente resultado. Agora, ontem, já treinamos na pista da Fox Raceway, uma das melhores pistas do mundo. Pô, foi uma experiência sensacional. Eu e a equipe, pô, fizemos bons treinos lá. E sexta-feira já começam os treinos cronometrados para classificar onde 100 pilotos vão estar participando. E temos que classificar entre os 40. Então é isso aí, tamo junto. Um abraço para vocês aí do Brasil. Valeu, Mirko! Boa preparação aí para o Mundial no final de semana. Amanhã a gente vai exibir uma reportagem bem legal com as crianças de navegantes que praticam motocross. Então, motocross também é destaque aqui no BG Esporte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.